Fotografia, Jorge Amaral, Global Image Sporting vai alinhar com a equipa B no jogo com o Passos de Ferreira, confirmou fonte oficial do clube ao jogo, o Sporting prepara-se para jogar com a equipa B frente ao Passos de Ferreira, domingo, para a ronda 29 do campeonato, confirmou ao jogo fonte oficial do clube. Recorde-se que Bruno de Carvalho anunciou a suspensão dos jogadores que partilharam nas redes sociais a mensagem na qual deixaram críticas à atitude do presidente após a derrota com o Atlético, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, até ao momento, são 19, por Patrício, Fábio Coentrão, Ristovski, William Carvalho, Batalha, Bruno Fernandes, Piscine e Palinha, Coates, Akuna, Gelson, Podem, Bruno Cesar, Monteiro, Brian Luiz, Rubem Ribeiro, Rafael Leão, Dom B e Wendel. Apenas alguns jogadores não estão abrangidos pela suspensão como Salim, Luiz Maximiliano, André Pinto, Mathieu, Lumor, Mísic e Basdoste. Apesar de não terem partilhado a mensagem, tal não impede que se solidarizem com os companheiros, Mathieu e Basdoste, por exemplo, não utilizam as redes sociais. Quanto ao Sporting B, joga este sábado em Oliveira de Azeméis, na jornada 32 da Liga. Irá, ao que tudo indica, utilizar a equipa de juniores nesse desafio.